Vai treinar hoje, treinou sábado, treinou domingo, sem limitações, e depois do treino de hoje, ainda temos tempo até a hora do jogo, logo decidiremos qual será a nossa opção. Esperar, esgotar todos os prazos possíveis para vermos como é que continua a ser a evolução do jogador e depois logo tomarmos então a decisão se o colocamos a jogar ou não no jogo da manhã. Não assino empates antes dos jogos, não assino. Até posso ficar satisfeito no final de um jogo, mas a verdade é que antes de um jogo não. É evidente que tendo mais de uma semana de trabalho pela frente, teremos maior capacidade e mais possibilidades de colocar os jogadores noutro patamar, porque temos ainda mais um jogo de preparação, temos depois ainda mais alguns treinos e por isso os jogadores no dia 16 a priori estarão melhor preparados para poder competir. Se tivéssemos que começar amanhã o campeonato do mundo, competiríamos seguramente.